Ih, vai rolar um fight, meu irmão! A Yena... A Yena... Caraca! Irmão! A Yena malhada, velho! Botou o leopardo pra correr. Tu não entendeu nada do que aconteceu ali, né? Mas eles estão brigando por um pedaço de carne que tá bem ali no cantinho, cara. Se liga que você vai ver que tá lá no cantinho, ó. E a Yena vai chegar perto. Tá ali, ó. Tentou roubar de uma vez, o leopardo não deixou, ó. Fight rufou ali. Pautorou, meu irmão! E a Yena... Coro grosso pra caraca! Essa é uma Yena malhada, velho. É uma... Malhada mesmo, bombada, né? É uma Yena fêmea. As fêmeas são muito mais poderosas do que os machos. E olha lá! Gatinho, quem manda aqui é o tigrão, quer dizer, a Yena. Ih, botou pra correr, velho! Toma ali! Se ficar aqui, vai tomar uma mordida. Meu irmão, tomou a caça do leopardo! Vai chorar na cama, que é lugar quente, neném, quer dizer... Cama não, em cima do galho, que é lugar quente. Bate uma brisa ali de vez em quando, porque tá em cima do galho. Mas tomou mesmo, botou pra correr, velho!